Temos o nosso próximo candidato E vamos ter a VT Por favor, produção Aê família, como é que eu sou filho da mãe duas vezes O humorista mais bonito de Ei, não, espera, espera, espera Eu serrei o concorrente mais bonito do reality show Fica em casa, you know É assim, eu estou a apresentar Tete Por que eu devo entrar nessa cena? Eu devo entrar nessa cena porque eu quero E serrei o próximo milionário, you know Depois desse reality show E família, o que eu vou trazer de diferente? Prazer, carro com cá Fio da mãe duas vezes eu tenho dificuldade de pronunciar este nome Mas grande humorista O nome é meio assim Mas ele escolheu assim E quer que o povo lhe trate assim E vamos respeitar Juro, temos aqui um grande humorista Eu vou começar com a Melanie Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Temos mesmo uma pessoa muito, muito cómica Acredito que quase todos nós temos acompanhado as redes sociais E aquilo que são os skits cómicos que ele tem posto Eu queria tanto poder conversar com ele Eu quero muito poder conversar com todo mundo É uma pena que a Interreta não está a permitir Mas sim Eu acho que sim Temos um grande concorrente à vista Bem Marco Sentimos aqui que temos um candidato Que já tem objetivos, claro Quer ser o próximo milionário Milionário Acha que realmente temos um candidato Que consegue atingir esse objetivo Temos um candidato sim Com muita dinâmica Jovem, bastante criativo Ele deu as caras com muita brincadeira Com muito Apesar de tudo Não só brincadeira Mas brincadeira construtiva Porque ele é muito educativo E a legião de fãs dele é muito grande Se votarem nele Acredito que ele será O próximo milionário de Moçambique Bem Melani Eu sei muito bem que é uma grande atriz Obrigada Acha que o Fido da Mãe Duas vezes vai ser Alguém que É sincero na casa Ou vai ser um ator Como sempre Isso é algo que eu não sei Eu não sei responder a essa pergunta Pois Teríamos que ter conversado com ele Para ter percebido dele Acima de tudo Quais são As balizas dele Vamos assim dizer Fascinas reals